Tem a parte que é a minha especialidade, drone. Hoje, o combate urbano e o combate nível guerra que a gente está vendo na Ucrânia, tudo é drone. Eu até, assim, tenho até receio de falar, na ocorrência recente com os colegas na Maré, mas eu sou um cara que foi um dos primeiros a falar de drone no batalhão. Eu fui amplamente criticado quando eu falei de drone, porque eu já era piloto antes, inclusive, de fazer o curso pelo BOP. Eu já era piloto e quando eu falava de drone, falou que a gente é chucrão, a gente faz o que é do seu... Hoje já se vê a importância do drone, mas não existe só um tipo de drone, existe o drone tático. Aquele drone que você saca do bolso. E eu acredito que se o drone fosse mais amplamente divulgado, trabalhado, salvaria vidas. Esse drone tático seria como... Um drone menorzinho. Um drone menorzinho. Para fazer a varretura do terreno. Porque se eu estou entrando num terreno, num galpão, um campo aberto, se eu saco, eu não consigo ver do outro lado. Saco o drone aqui rapidinho. Laje. De cima, dá para ver. Laje, pô. Está lá, não está. Ou está embaixo. Por exemplo, Nova Holanda, que é laje, 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 laje. Laje, laje, laje. Apeua. Sobe o drone, vem varrendo. Eu não tenho apoio aéreo. Às vezes a aeronave passa muito rápido. Mas o drone não. Às vezes o drone não precisa ficar sobrevoando. Não. Ele só precisa olhar de cima. O drone está acompanhando a patrulha em cima. Está acompanhando a patrulha. O cara vai mapeando tudo que está em cima. Porque o atirador está no meio da patrulha. Só se ele ganhar um lugar alto, se ele conseguir. Um local alto no momento, né, irmão? Porque muita coisa impede também dele ganhar um local alto, né, irmão? Permissão de morador, enfim. Por aí se esbarra num monte de coisa, né, irmão? O perigo é um lugar alto. Então, se ele conseguir uma casa e conseguir entrar, uma casa abandonada, ou permissão do cara para subir a laje, beleza. Fora isso, o drone facilita para caramba. O que o Brady falou, corretíssimo. O drone vem varrendo, fazendo a leitura do... Vem fazendo a leitura por cima. Então, te mostra o que vai acontecer. Agora eu te pergunto. Você acha que o vagabundo não usa drone? Use, use muito. Inclusive, eu estou só esperando concluir para não cortar vocês. Teve essa reportagem, né? E essa... Que o Chagas estava usando o drone e jogando a granada, né? É, foi lá em... Na Cidade Alta, né? Não, foi na Maré, não foi? Não, foi Cidade Alta. Cidade Alta, Cidade Alta. Caiu na casa da garota lá. Tá bom. Aí, eles já estão usando. Eles estão usando no outro nível, né? Eu já derrubei um drone. E a Receita Federal agora prendeu um fuzil antidrone. 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 Mas eu estou falando não desse drone. Eu estou falando do drone tático. É pequenininho. É pequenininho. Porque esse drone que eles estão usando, por exemplo, o Chagas na Maré, é um Mavic 3 com zoom de 26 vezes. 28 vezes. Ok. E se você prende serviço de inteligência... Ideal. Você está lá na estratosfera, o zoom está vendo vagabundo lá. Ok. Eu estou falando do drone tático que cabe dentro do bolso pequenininho. Esse é o de observação. Esse drone é para observação. Você só sobe, olhou, tá, não tá, tá tranquilo, pode entrar, pode entrar. Se acabou de estar no bolso, volta para o combate. É. E isso, as forças especiais no mundo já estão usando amplamente. Entendeu? Já tem drone que fica no peito. O cara saca e se joga. Ele começa a voar e você está vendo. Tem vídeo disso. E o operador, ele está no meio da patrulha? Está no meio da patrulha. No meio da patrulha. No meio da patrulha. Ele que vai passando. Olha o que eu te falo. A radiofonia tem comunicação com todo mundo. Estou comunicando para todo mundo. Olha só, cara. O cara está ali. Pá, 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 pá. E aí, mais o que? Aí o que o polícia faz para ter essa comunicação? Irmão, o rádio cai na favela, o cara bota na frequência e você altera a frequência. Tem como fazer isso? Você altera a frequência e você usa a frequência dentro da patrulha. Ou o que dá para o polícia fazer. Entendeu? Ou o que dá para o polícia fazer. Ou você saca do bolso lá. 1.500 reais, 2.000 rádio no rádio. Cada um compra o rádio e bota na frequência. Entendeu, irmão? E aí tu usa a frequência para o polícia comunicar. Então, a comunicação é fundamental. E eu usava muito quando eu trabalhava no gato e usava o telefone. Usava o telefone. A gente fazia chamada em grupo. Aperta o sinal. Aí dá ruim, irmão. Dá ruim. Fone de ouvido. Botava num colete, fone de ouvido. A gente ia se falando. Entendeu? Todo mundo junto. Em grupo. Funcionava às vezes. Às vezes falhava. Um perdia o sinal. Mas numa postura proativa até para vocês. Amenizar. Amenizar. O que eu tinha para amenizar era isso aí, irmão. Então, usava esse recurso aí. Eu até contei uma história que eu peguei o cara fazendo comunicação. Os dois caras foram lá e conseguiram esgatar o cara, né? Até contei essa história aí que eu acertei o cara de longe também. Então, a gente faz essa comunicação assim. Entendeu? Para viabilizar o que dá para fazer, eu creo. Entendeu? É isso que eu falo para você. Mesmo com tanta dificuldade, irmão. A polícia avança, cara. Então, mas aí o Tony hoje seria obrigação, né, cara? No atual cenário, teria que ter. Sim. Teria que ter. Sim, sim, sim. Assim, acompanhando o cenário que hoje se... Se faz necessário, né, Breno? Se faz necessário. Se faz necessário. O vagabundo já percebeu isso. Tanto que eles estão utilizando amplamente. Então, acho que a gente está ficando um pouco para trás. A gente está usando só de um modo de inteligência. Ô, Glau, você sabe que a maioria das favelas hoje são monitoradas por câmera, né? Eu já experimentei com o circuito. Então, os caras deixavam a câmera. Eu já peguei. O cara bota naquela caixinha de... De internet, né? Aquela caixinha que fica no poste de internet. Faz um furinho pequenininho, cara. Aí a câmera fica pegando assim, ó. Eu passando na viatura, ó, no 24. Passando na favela lá, eu... Porra, eu falei, porra, aquela caixinha está furada ali, cara. Aí eu falei, porra, custódia? Eu falei, custódia. Estava com o Sonic, eu custódio do Sonic. Pô, peraí, subimos. Fui ver, irmão. Estava lá o furinho e câmera. Fomos batendo todas as caixinhas. Colhemos um monte de câmera. Hoje em dia, os caras usam o circuito de câmera para fazer a monitoração da polícia. Chegando e entrando, fora os rádios comunicadores. E mais ninguém bobo. E usando o drone, cara. Então, eles estão usando o drone? Estão usando o drone. Mas o drone fica lá, não dá nem para ver, né? Não tem como ver, não. Muito ótimo. Isso aí não tem como ver, não, Glauco. Então, tipo assim... Uns um de 26 vezes, né? 26 vezes. 28 vezes. 28 vezes. Hoje uma patrulha do GAT está entrando na favela e está sendo monitorada pelo drone. Olha esse circuito de câmera que o Honório está dizendo, pelo drone já. E o cara que está pilotando o drone, ele pode estar fora da favela. Ele só recebe o avesso pelo rádio. Começou a operação, ele sobe o drone. Lá de fora da favela, ele comunica, porque o operador do drone é estático. E meia hora, irmão. Bateria do drone, meia hora. Meia hora, 45 minutos. E vai além. Se você pagar um pouquinho mais, 10, 15 mil a mais, o Zoom é de 56 vezes. E eles pagam, pô. E eles pagam, pra eles é mole, pô. Pra eles é mole, 56 vezes. E o de 28 vezes. Você já não consegue ver? Imagina o dia 56 vezes. Você tem noção? Mas aí, o que você falou lá atrás, o que está refletindo hoje. Até o modus operandi nosso teve que mudar. E demora pra mudar, tem resistência. Essa lentidão. O que o Brian acabou de falar. Essa resistência. Aí, assim, primeiro você tem a resistência do operador. Aí você já dificulta a mudança legislativa. Porque você precisa ter o operador escrevendo, documentando, pra que mude as portarias internas da polícia, pra que leve pro legislador e tal. Se o operador já não, somos infantaria. Eu fiz essa pergunta pro Coronel Príncipe, com todo respeito ao Coronel Príncipe, que ele merece. Eu perguntei do drone e ele foi enfático. Somos infantes. Foi isso que eu ouvi no batalhão. É, mas é outra época, né? Não somos operadores de drone, somos infantes. Mas a gente tem que mudar, né, irmão? A gente tem que se atualizar. Se atualizar. A palavra é atualizar. Hoje o vagabundo usa roupa de guiri dentro do mato. Como é que tu vai achar o cara de guiri? Dentro do mato. Eu já tive êxito em achar um cara, uma vez não, várias vezes. Dentro do mato, mas por causa da luneta, pô. O cara se mexeu, eu consegui achar o cara. Falei, opa, para, 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 para. Deita todo mundo. E o cara tava com a luneta também, pô. Tava caçando todo mundo. Pô, mas só o que eu te falei, né? A diferença, faixa preta para faixa branca, né, irmão? Isso, isso. Então eu consegui visualizar ele primeiro. Então a gente conseguiu neutralizar. Então os caras usam o camuflagem. Aí, mais uma vez o drone. Câmera termal. Não tem guiri certo. Não tem guiri. Isso. Não tem guiri certo. Pode ser a mata que for. Tá lá o drone. Câmera termal. Não tem guiri. Não adianta. Pode usar mais o camuflagem. Mas a gente tem o FLIR. Assim. Mas quem é que usa o FLIR? A gente tem. A aeronave tem. Aí, irmão, escurou tudo lá, tá? Eu já vi, já. Mas essa comunicação não chega pra gente na ponta da lança rápido. Não chega. É isso que ele tá falando. Só pelo telefone, irmão. Só pelo telefone. Só pelo telefone. A comunicação não demora. Demora. O próprio operador do terreno, que ele tem esse drone. Aqui do lado, chefe. Ali. Pô, comunicação é tudo, graças. Então, cara, a polícia vai e cita armamento, né? Aí gasta uma grana com um fuzil. Ótimo. Aí você bota a sua tropa no terreno. Dez homens. Bota a ganhar uma patrulha e tal. Sim. E vai. Os caras tão monitorando. O que vai acontecer? Vai ter confronto. Porque eles tão em vantagem. Eles vão esperar o momento certo. Logo, eles já estão em vantagem. Estão dentro do terreno deles. Isso. Abrigado. Conceteira. Barricada. Camuflado. Já tão sempre na vantagem, cara. Porque é propício pra eles, pô. Conhece o terreno. Conhece o terreno. Melhor do que o pessoal que tá chegando. Pô, cara. Como é que eu passo com o blindado? O nego fala. Ah, o blindado. Pô, o blindado é um apoio logístico. Pô, meu irmão. Fundamental, pô. O blindado, pô. Porque o blindado chega até onde você não consegue chegar perto. Mas aí o cara coloca uma barricada pegando fogo. Como é que tu tira o trilho? É. Olha pra mim. Como é que tu tira aquilo lá em chama lá? Porra, meu irmão. Não tem como. A gente operando lá no 41, eu inventei uma ferramenta. Pra tirar o trilho. Então a gente se adapta. Eu inventei uma ferramenta. Ele veio no serralheiro e ele fez pra mim a ferramenta. Tem um tubo lá, um tubo cálmão, um quadrado. Duas borboletas, a gente encaixava no trilho. Foi esquiava e... Levantava o trilho. Dois sacavam o trilho pra poder ir embora. Pegando fogo. Porra, mas hoje tu vê. É uma ponta ou outra fechada. Até isso os caras se adaptaram. Aí eles vão olhar. Pega o manutenamento. Como que você fez. Mudou. Tu vê hoje que é uma barreira, irmão. É. Não é só mais um trilho pegando fogo. Tu vê que o cara botando cancela. Eu fui... Eu fui na venda chapadão com o polícia. Com um alicate. Ele fez um alicate assim, ó. É tipo um alicate que eu fiz. Fechava assim, aí puxava. Entendeu? Só que eu fiz um vão no meio que encaixasse o trilho. Duas borboletas. A gente já deixava uma rosqueada. Vinha ele de lado. Pegava uma alça, outra na alça. Vinha sacando. Jogava. Calma no chão já era. Passa por cima. Vai embora. Vai embora. O negócio ali. Depois a gente pegava até a ferramenta. Que não tinha como tirar também. Às vezes também não. E aí o confronto acaba acontecendo mais intenso. Porque os caras eles estão com mais homem, mais armamento. Monitorando com drone, com tudo isso. Com respeito à lei. Não tá nem pro morador. Não, nunca. Vai salgar em cima da polícia. Tu acha que eles estão preocupados com morador? Quanto morador é baleado? Não, mas assim. Não querem confronto. Vai com drone. Vai com brandado. Vai com atirador. Vai com esse combo perfeito aí. E aí os caras vão falar, opa, melhor não. Com aeronave. Com aeronave. Aí não vai ter confronto. É um suporte gigantesco, meu irmão. Melhora. Vai melhorar muito, irmão. Mas aí, as peças no tabuleiro não querem igualdade. As peças no tabuleiro atirou por quê? Não pode helicóptero. Bota câmera. Bota isso. Não pode drone. Não pode drone. As peças que estão hoje no tabuleiro... Desculpa, mas parece que... Escolheram o lado de lá. Entende a nossa dificuldade? Total. É isso. Então aquilo que a gente estava comentando aqui. Tem jeito? Tem, pô. Tem jeito. Tem, irmão? Só que é uma guerra de longo prazo. Aí tu falou assim, porra, é uma minoria? Mas essa minoria dá conta do recado, cara. Entendeu? Dá conta do recado. Olha o Paulo pra você. Desculpa. Qual é o local que hoje o BOP não entra? O Core não vai entrar? Vai entrar, irmão. Vai entrar. Mesmo com todo o transtorno, o caramba, balaria, trilho pegando, fogo e o irmão nego dentro de seteira? Entra, cara. Entra. Demora, mas entra. Demora, mas entra. Vai entrar. Aí, vamos lá. Aeronave sobrevoando. Correu o bonde pra dentro do galpão. Drone já sobrevoando lá na estratosfera. Pô, aeronave com flia. Entrou pra dentro do galpão. Eu vou dizer, irmão. Pô, então já sabe onde é que tá, pô. Entrou, pô. Tá sendo monitorado, pô. Não tem como fazer. É, e aí quando a gente olha o resultado da obrigação, né? O Bradley, com muito cuidado, ele nem citou. Ele só falou, você não gosta nem de falar, né? A situação da maré. É, um drone ali, ou uma aeronave, talvez seguir os dois policiais do BOP aqui ainda com a gente. Talvez sim. Talvez sim. Talvez sim, pô. Porque teria sido monitorado que os caras entraram no BOP. Eu sou um cara que eu bato nessa tecla há muitos anos, nessa ponte de drone, mas ainda tem a questão da vaidade. Eu sou praça. É um praça que tá dando a ideia, é um praça que tá falando. Tem isso também, porque eu falo do drone, sou piloto de drone desde 2012. Fala no drone no batalhão desde 2014. Não, mas a polícia já tá empregando drone já, cara. Tem curso de drone e o caramba. Sim. Você mesmo foi um que fez curso de drone. Sim. Entendeu? É, tem colegas que fizeram curso de drone agora há pouco tempo também, fizeram curso de drone. Agora, e vai chegar esse material, ou chegou esse material, eu não sei. Mas a gente tá sonhando aqui com estruturas melhores. A gente tá falando de 10 anos depois. Ah, beleza, cara. Demorou. É, o Glauber falou. Demorou, demorou. Hoje a gente conseguiu algumas viaturas com, pelo menos, o vidro da frente blindado. Já comprovou que salvou vidas, né, irmão? É uma comprovação. Em relação ao drone, Brad, o que que falta, assim, normativo, legislação? Como é que é pro uso do drone? Você tem essa noção? Primeiramente, perder o preconceito. Como você disse aí, e eu também ouvi isso, nós somos infantaria. A gente tem que se atualizar. A gente não pode demorar 10 anos pra se atualizar. Tá me entendendo? O avanço tecnológico tem que ser mais rápido. Acho que falta um pouco de percepção. O vagabundo já... Enquanto a gente tá começando a operar com o drone, o vagabundo já tá lançando granada. Você tá me entendendo? E, é como eu falei, o drone, ele não é só aquele drone de observação. Ele tem um drone tático. Eu não fiz curso pra saber isso. O curso não me ensina isso. O meu curso me ensinou a pilotar. Eu já sabia. Quem usa esse dronezinho tático que ele tá falando é o exército americano. Esse drone tático é... Os seus usam. Esse drone tático é fantástico. É pequenininho. Pequenininho. Ó, uma letazinha desse tamaninho aqui, ó. O cara saca rápido. O cara faz a leitura do terreno todinho. Em São Gonçalo, eu coloquei isso em prática na operação. É... 2016. A gente tava tomando tiro lá de cima, lá no salgueiro, lá. De uma área que a gente não conseguia ver. O helicóptero na estratosfera. Não conseguia ver. Falei, calma aí, chefe. Saquei o drone. Saquei o drone. O cara tá lá. Atirador de guilho. O cara tá lá, ó. Naquela posição lá, ó. Aí o atirador começou a atirar nele e ele saiu do local. Não tinha nenhuma luneta pra ver, não? Não tinha. Ali, na hora, na nossa patrulha, ele não tinha. Mas falta, pô. Mas falta pra cara. Eu já peguei o cara lá em cima, lá. Acho que foi o tiro maluco, ó. E mesmo com a luneta, né, cara? O cara tem uma visão... Pô, eu me corrijo se eu estiver errado. O atirador, ele tá na posição, ele tem uma visão limitada, né? Aí. Ele pode, de repente, ter uma poluição ali de ambiente. É, nesse caso... O drone vai na vermelha, tu vai mexendo. Nesse caso, foi o que aconteceu. A gente tava numa parte baixa, ele tava numa área alta, e o mato todo na frente dele. Ele tava atirando por dentro do mato. A olho no... E com a luneta eu não conseguia ver. Só que o drone por cima, viu? Isso. Porque atrás dele o terreno tava lindo. Aí é o que eu te falo. Então, um meio complementa o outro, né? Complementa o outro. Complementa o outro. Com o atirador com o drone. Se é o cara um drone... Aí é o que eu te falo. Se é um atirador experiente, se camufla dentro do mato. Nem o drone acha. É. Aí é o que eu te falo. É a diferença. Nem o drone acha. Não vai achar. Se ele se camuflasse pra dentro do mato, não vai achar. Porque aí você vai achar o cara. Entendeu? É até difícil de achar o cara. O drone termal no mato 5... Aí vai ver, irmão. Já era. Já era. Vai ver. Tem como. Vai ver. Então, cara. Aí, assim. Hoje... Pô, acho que qualquer pessoa que tá em casa já concluiu com base no que tá ouvindo, né? Uhum. E tem o entendimento que operar em favela no Rio de Janeiro, o drone é obrigação, pô. O drone... Ajuda muito, cara. Ajuda muito, 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 muito. Ajuda muito, cara. Porque, assim, você vai incursionar, meu irmão. Tem uma imensidão de casas ali, de opções. No dia da morte do Marcelinho em Terói, foi usado o FLIR, pô. Usado o FLIR. Lá na estratosfera lá, os caras estavam vendo tudo aqui e passando a mensagem direto. Entendeu? Não pra gente que tava na tropa. Mas quem comandava a patrulha, entendeu? Então, cada patrulha tinha o teu tempo certo pra você chegar em tal lugar. Então, era cronometrado, entendeu, Glauber? Eu fiz parte dessa parada e que eu fui puxando a ponta de uma dessas patrulhas. Então, eu tinha tantos minutos pra chegar a tal lugar. E o restante da patrulha fazia a minha segurança. Chegou uma hora que eu não conseguia mais me movimentar. Chuva de meteoro no meu lombo. A aeronave entrou. A pão entrou, meu irmão, esquece. Pô, os caras são muito f***. Muito f***. Vem varrendo as lágrimas, vem varrendo tudo. Pra mim, poder... A aeronave é fundamental. Pô, é fundamental. E a noite, tá? A noite. E chegou lá, o cara tava batido, entendeu? A aeronave custa quanto, cara? Tá caro. Tem poucas. Muito, muito. Agora, o drone, pô. Cada patrulha tiver um drone, é mais barato. Muito mais barato. Sim, sim. Muito mais viável. Cada batalhão teria os seus especialistas em drone. Mas... Dentro do seu... Da sua carga ali, tem os drones. Ah, o drone é na patrulha. Concordo, concordo. Da mesma forma, tem o paramédico, né? Que foi adotado pelo VoIP para o paramédico. E foi comprovado isso. Na minha patrulha, foi só algum colega, porque eu tinha um paramédico. Sim. Esse é mesmo aqui, né? É. Então, foi evolução. Não, é aquilo que o Breno tá falando. Demora evoluir, mas tá evoluindo. Lentamente, lentamente. Podia ser mais acelerado? Sim. Sim. Agora, regulamentação disso aí, cara. O drone hoje já é uma realidade? Tem norma? Como é que é? Eu acredito. Eu não consigo ver nenhum empecilho para o uso de drone. Do mesmo jeito que o drone nada mais é um aparelho visual. Então, eu não consigo ver limitação legal para o uso de drone. É a mesma coisa que você pegar o celular e tá tirando uma foto. Só que essa câmera voa. Eu, ao meu ver, não consigo ver ilegalidade em você usar o drone. Acho que esbarra algumas normas da ANAC, né? Não, sim. De voa. Mas a gente tá falando de drone regulamentado. Então, mas, por exemplo, a área lá de onde a gente encontrou aquela situação lá na... Com a tonela de uma coisa que é atrás do aeroporto, não pode usar o drone. Não pode usar o drone. Não pode usar o drone. O drone tem limitações de... Nem o helicóptero. De área de voo. Nem o helicóptero pode voar ali. Nem o helicóptero. E ainda tem esses elementos, né? É, ainda tem esses elementos aí contra, irmão. Como é que você deixa, cara? É igual isso aí... É, problema que já aconteceu, né? Como é que você deixa numa área que tem um aeroporto internacional, numa área que tem a base da aeronáutica, como é que você deixa ter favela ali colada, mano? E aí depois você não pode botar um helicóptero, você não pode operar direito. Como? Como que tu permite isso, meu irmão? Uma cidade dessa não... Olha, meu irmão. É difícil, né? Debaixo da asa dos caras ali, fica 4 toneladas de uma... Pois é. É, irmão. É um constrangimento da... Vai eu e o outro colega lá, meu irmão. Uma obra, uma obra, próximo local. Levamos no monóculo. Catamos um capacete. Capacete. Todo mundo vendo que a gente era polícia, né, irmão? Entramos na obra, segurança do trabalho. E lá na obra, de cara dentro da... Aquela da comunidade ali, trabalhando na obra lá e a gente observando. Observando a... 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 A Baía de Guanabara ali. Todo mundo vendo. Falei, irmão, não tem 30 minutos pra gente sair daqui, hein? Falei pro colega, né? Falei, irmão, vamos sair daqui, pelo amor de Deus. Pro Augusto. Augusto. Reformado também. Falei, Augusto, vamos sair daqui, cara. Todo mundo se ligou, cara. Até vi um cara interpelar a gente. Quem são vocês? Quem são vocês? Caramba, meu irmão. E a gente dando miguera, irmão, pra fazer essa observação. Onde a gente chegou um monitoramento que realmente chegou uma coisa via aquilo ali. Pra gente chegar até esse ponto aí. Eu falei, porra, tem alguma coisa de errado ali, irmão. Tem uma movimentação aqui, não era pra ter movimentação. Então a gente conseguiu ganhar um prédio alto. Tava em construção. A gente meteu de segurança do trabalho. Aí, capacete na cabeça. E daqui a pouco tava sendo interpelado. Já pegando a pá, eu falei, maluco, vai dar ruim, filho. Vou meter o pé daqui, filho. Os caras, eu falei, irmão, vou meter o pé, pô. Daqui a pouco vai ter nego da comunidade aqui de bico, filho. A gente pistola uma cintura. É, irmão, paisano. A gente fez um monitoramento assim, pô. Antes de falar. Essa outra parte também que mostra, cara, que coragem que tem, né, cara. Ah, cara, tu tem que... Com a comissão de P2, essas coisas. Tem que ser, meu irmão. Tu tem que se inventar, né, cara. Porque tu tem que se inventar. Não dá resultado. Não vai dar resultado, irmão. Se você fizer tudo conforme o irmão no figurino, não tem resultado, cara. Hoje, no Rio de Janeiro, não entra em caos por causa de policiais que querem fazer acontecer. Policiais que querem fazer o bem, meu irmão. Porque se todo mundo fizer só o básico, meu irmão, causa e se instaura. A gente faz a diferença, né, não, né? É muito isso aí, cara. Muito.